Câmara Municipal discute soluções para a mobilidade urbana em BH. Comissão analisa metrô e VLT como alternativa ao transporte por ônibus na capital. Gente, os problemas na mobilidade urbana estão presentes nas grandes cidades brasileiras. Belo Horizonte não é diferente. A gente viu isso essa semana com a paralisação dos funcionários do transporte rodoviário. Por isso, a busca por soluções é cada vez mais urgente. Hoje, a Câmara Municipal de Belo Horizonte discutiu novos modais que podem ser utilizados aqui em BH. Para falar um pouco mais sobre o assunto, a gente conversa agora com o vereador Braulio Lara, do Novo, e um dos integrantes da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Boa tarde, vereador. Bem-vindo mais uma vez ao Rock News. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Carol. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os ouvintes da 98. Vereador, semaninha que começou, tensa para quem precisa de ônibus em BH. Muita gente não conseguiu sair de casa, muita gente tomou um chá de cadeira nas estações. E aí a gente joga na discussão aí, que foi comentada lá na Câmara. É só do ônibus que a gente vai depender, vereador? Tem solução para isso? Pois é, não dá para a gente ficar refém, na verdade, desse tipo de situação onde os ônibus, na verdade, mandam e desmandam na nossa cidade. A gente viu o caos que foi essa paralisação que ocorreu aí no início da semana. A questão é que, se a gente realmente não der um passo em prol de buscar uma mobilidade mais inteligente para a cidade, a gente vai estar sempre aí travado em situações como essa. Então, nós começamos aqui na Câmara Municipal, desde o mês de julho, a organizar audiências públicas que vão discutindo mensalmente esses assuntos vinculados à mobilidade. Obviamente que essa discussão começou, inclusive, em paralelo com a CPI da BH Trans. Mas o principal propósito era justamente de que, se em algum momento esse contrato de concessão de Belo Horizonte vier a ser revisto ou, de certa forma, até descontinuado, a gente precisa de saber para onde a gente vai levar a nossa cidade. Então, estamos buscando aí informações, trazendo especialistas, pessoas que entendem do segmento, para a gente agregar essas informações e entender o que a gente realmente quer pensar aí em longo prazo para a BH. Vereador, prazer falar com você, que é a Carol. Conta para a gente um pouquinho do que já tem sido discutido, né? Quando a gente fala aí de novos modais, a gente pensa, a gente tem o ônibus aqui, a gente tem o metrô que atende parte aí restrita da cidade. O que dá para a gente pensar de novos modais para Belo Horizonte? Já dá para se ter uma ideia do que funcionaria, do que dá para planejar? Bem, Carol, a gente teve uma sequência de audiências. Nós falamos sobre monotrilho, trouxemos soluções extremamente tecnológicas, como, por exemplo, o Magleve, a discussão do próprio metrô e hoje, inclusive, a audiência pública terminou há poucos minutos. Ela trouxe duas soluções, que são o VLT, que é aquele veículo leve sobre trilhos, e também o metrô em malha viária aérea, que eu acho uma solução sensacional, que a gente realmente precisa de aprofundar e pensá-la como uma alternativa para se formar uma malha viária em Belo Horizonte, onde nós, trazendo essa malha viária, integrando diversos tipos de modais, buscar realmente um encaminhamento bacana em termos de mobilidade na cidade. Então, foram apresentadas propostas muito bacanas e a gente tem que realmente aprofundar. Afinal de contas, o que todo cidadão quer é ter a garantia de que, se ele realmente vai usar o transporte público, que ele saiba o horário que ele vai chegar no seu trabalho ou na sua residência, ele precisa de ter segurança, ele precisa de ter, de fato, disponibilidade daquele modal, daquele transporte público, na hora que ele realmente vai precisar. A gente viu aí que, durante a pandemia, por exemplo, o quadro de horários dos ônibus foi totalmente reduzido, as pessoas não conseguiam ter o ônibus na hora que elas precisavam e, quando o ônibus ainda chegava, ele estava lotado de gente e isso tudo afasta as pessoas do transporte coletivo. Então, se a gente for caminhando para sempre refutar transporte coletivo e cada um resolver o seu caso, seja de moto, de carro ou qualquer outra solução, a gente vai ter cada vez mais a cidade congestionada, que é a realidade de BH. Hoje, ninguém consegue andar pela cidade quando todo mundo tira o seu carro da garagem. Foi o que aconteceu no início da semana, né? Entrou em greve de um ônibus, qual que era a solução? Todo mundo sair de carro. A cidade, ela é como se fosse um coração pronto para infartar. A gente tem as nossas vias saturadas e não tem mais espaço. Então, repensar essas soluções é fundamental. E esse modal que foi apresentado hoje me chamou muita atenção positivamente. É um modal que chama metrô em malha viária aérea, onde, basicamente, essas vagonetas que fariam o transporte das pessoas, elas ficariam suspensas em cabos pela cidade como estruturada dentro das vias e parece ser uma solução muito interessante e a gente precisa debruçar sobre ela. Vereador, prazer falar com você. João Henrique do Vale. Vereador, a gente ouve falar muito dessas obras de mobilidade. A gente já viu aqui vários projetos que também já foram falados, que a gente teria na cidade, a expansão do metrô, enfim. E a gente sempre se esbarra numa questão. O valor, o dinheiro que nunca sai, essa verba, e também nas prefeituras ou até mesmo no Estado, que os governadores ou o prefeito não começam as obras porque são grandes obras que não acabam no mandato deles. O que vocês veem sobre isso? Como é que vocês têm pensado em relação a essas duas temáticas pra gente realmente sair do papel? Porque a gente já viu projetos e mais projetos que não saem do papel por causa dessas situações. Bem, de cara eu já vou convidar todo mundo aqui a assistir a essa audiência pública, ela está disponível no site da Câmara, pra todo mundo conhecer essa ideia e essa proposta. Na verdade, pra quem ainda está aí escutando no rádio, no carro, pensa aqueles teleféricos, aqueles bondinhos. Se a gente tivesse uma estruturação de malha na cidade como um todo e fazendo disso ser utilizado para fins de transporte de massa, a gente tem como ter implantações com custo de obra muito menor do que os modais tradicionais, principalmente o metrô. Nós teremos como implantar obras sem gerar tanto impacto na edificação existente. Então, assim, não dá pra você parar uma Avenida Amazonas inteira, por exemplo, pra fazer uma obra que vai durar um tempo muito grande. Você vai acabar com a cidade. Então, como implantar soluções que não destruam o que a gente tem hoje funcionando já praticamente em sobrecarga? Então, esse é um ponto. E a outra questão, a velocidade de implantação e a possibilidade de expansão. Porque também não adianta a gente querer chegar no cenário perfeito, que é BH de um modo geral todo edificada com uma nova plataforma de transportes, e sim que a gente tenha etapas a concluir. Então, é uma mudança de mentalidade. Eu sinto que Belo Horizonte sempre ficou muito travada nessa pauta por causa do lobby das empresas de ônibus. Então, a gente precisa colocar todo mundo na mesa, rediscutir, repensar e realmente definir um caminho. Nós temos material humano na nossa cidade, no nosso estado, temos empresas capacitadas pra fazer isso. Então, por que não? A gente tem que realmente pensar aí como uma alternativa, uma percepção realmente de não ficar simplesmente tentando importar soluções que às vezes são adequadas pra cidades planas e que quando eu chego em Belo Horizonte, que é uma cidade montanhosa, elas acabam não se aplicando, elevando demais o custo de implantação e a gente acaba nunca tendo uma solução real pra melhorar o nosso dia a dia. Então, o objetivo da Câmara é realmente trazer isso pra mesa, discutir e debater pra gente saber realmente o melhor caminho a seguir. Vereador Braulio Lara, do Novo, conversando com a gente hoje. Vereador, belas palavras. É isso mesmo. Tem que discutir alternativas pro ônibus em Belo Horizonte. Não é acabar com o ônibus, mas a gente ter outros modais aí que contemplem essa nossa mania viária. Integração, de fato. É, tá o convite pra você assistir a audiência aí, você nosso ouvinte, e, é claro, acompanhar o trabalho que a Câmara tem feito sobre o tema. O vereador, com certeza, volta posteriormente aqui no Rock News pra trazer mais novidades sobre isso. Vereador, microfones abertos aqui no Rock News, viu? Bom, muito obrigado pelo espaço. É um assunto, logicamente, que exige detalhamento, né? A gente que é da área de engenharia aí tem que entender até como é que funciona lá a engrenagem do negócio. Mas o fato é que precisamos, sim, repensar a cidade. E, pessoal, eu tava escutando vocês aqui só pra lembrar, botar mais uma lista aí. Luiz Felipe Dávila é o pré-candidato do Novo. A presidência também, o Novo, apresentando também mais uma alternativa pra essa eleição 2022 no âmbito presidencial. E, logicamente, o governador, Romeu Zema, que tá fazendo um brilhante trabalho também, é sério candidato aí à reeleição. Boa, tá aí. Você bateu o ouvinte aqui, o Jonathan do Novo Gameleira, ele já tava até separado aqui. É, pô, João, ele lembrou o que agora. Esse João é o... A turma do Novo também, né? É do Novo também, né? É do Novo Gameleira. Tá ligado. A gente tá aí, o Broly e o Lara, conversando com a gente. Ô, João, vamos melhorar essa apuração aí, hein, João? Perdão, perdão, perdão. Perdão, perdão, perdão.